Ok, falando aqui com o Rubem Dias, Rubem, a gente sabe que é muito difícil enfrentar esse time da Inter de Milão, a gente viu em Istambul, mas dentro de campo, quais são as principais dificuldades que esse time da Inter impõe? Bem, acima de tudo, eu acho que é uma equipa que sabe ter a bola nos diferentes momentos do jogo, é uma equipa que pode entrar em posse, é uma equipa que não é fácil de pressionar, é uma equipa que também é muito forte em transições e saídas rápidas, e como tal, acho que é uma equipa muito completa, também é uma equipa forte a defender com bloco baixo, o que nos dificulta a nós conseguir entrar, encontrar os passos, e lá está, jogou-te de qualidade, e não esperávamos outra coisa, é uma equipa também que está habituada a ganhar no campeonato deles, e como tal, sabíamos que ia ser o jogo que acabou por ser, podia ter sorrido para nós, tivemos ocasiões bem claras, acabou por não sorrir, mas é o futebol, é a Champions, e acho que foi um grande jogo, e mesmo da nossa parte especialmente, acho que fomos confiantes para casa. Você acha que o plano foi bem executado? Faltou a bola entrar, basicamente? Sim, claro, como é óbvio, num jogo destes momentos melhores, momentos piores, mas acho que a equipa esteve bem, acho que a equipa conseguiu encontrar os passos que queríamos encontrar, criamos as dificuldades, chegámos a boas zonas de finalização, acabamos por não marcar, mas isso faz parte, e como tal, olhar para a frente e continuar. Eu queria te perguntar, Rubem, a gente tem visto os jogadores falando sobre essa extensão de calendário que segue a cada temporada, nessa é a Champions maior, e depois tem o Mundial de Clubes da FIFA, que também vai durar um mês, aparentemente, o Rodri já falou, o Bernardo, o De Bruyne, qual que é a sua opinião sobre toda essa questão? Eu, no momento, meio que comentei, sendo um bocado irónico, quando partilhei aquilo que ia ser o nosso calendário, e eu acho que, mais que nunca, se está a olhar simplesmente para o retorno financeiro, e não para aquilo que é a qualidade do jogo, não para aquilo que é a saúde dos atletas, e lá está, desde que faça dinheiro, desde que as pessoas consumam, não importa, e siga em frente. E eu acho que, ao final, está agora a começar a fase mais louca, e vai ser o primeiro ano com este calendário louco, vamos ver como corre, mas só nós, a olhar para a frente, nós não vamos ter férias. E eu não sei como é que isso se pode explicar ao nosso corpo, como é que isso se pode explicar às nossas famílias, como é que, ou seja, depois de todo o desgaste que é uma temporada, são respostas que, sinceramente, não temos, mas perguntas, a minha sincera opinião, acho que é uma loucura. É uma loucura os jogadores não serem consultados, é olhar-se pura e simplesmente àquilo que é o retorno financeiro. Eu entendo, de certa forma, quem olha o retorno financeiro, mas também quem olha o retorno financeiro tem que olhar para a saúde dos atletas e para a saúde do jogo, porque, eventualmente, o que vai acontecer é que o jogo também irá perder qualidade, porque nós, por maior que seja a nossa, maior e mais forte, seja a nossa mentalidade, e todos nós somos bichos de competição, todos nós queremos quebrar recordes e passar os limites, mas há limites e limites. E o jogador não se sente escutado? Como assim? O jogador não se sente ouvido nesse tipo de questão, ou consultado, como você disse? Acho que deixa bem claro que não nos fazem a pergunta. Obrigado. Um abraço. Obrigado.